A crise brasileira aumentou o fosso entre ricos e pobres, aponta o relatório de organização internacional. A economia brasileira cresceu 1% em 2017, após dois anos de retração. A pequena recuperação, porém, não beneficiou todos os brasileiros. No documento País Estagnado, o Retrato das Desigualdades Brasileiras 2018, cálculos feitos pela instituição a partir dos microdados do IBGE mostram que os segmentos mais ricos conseguiram aumentar sua renda no ano passado, enquanto os ganhos dos mais pobres recuaram. De 2016 para 2017, os 10% de brasileiros mais ricos experimentaram, em média, um aumento de 6% nos ganhos obtidos com seu trabalho, já considerando também outras fontes de renda, como aposentadorias, pensões, aluguéis e etc. O rendimento médio desse grupo atingiu R$ 9.519,00 em 2017, uma alta de 2% antes de 2016. A metade mais pobre da população, por sua vez, teve uma retração de 3,5% de seus rendimentos do trabalho em 2017, um reflexo do aumento do desemprego no país. E aí E aí E aí